É, senhores, como de praxe, começando hoje aqui as gravações da última pescaria das velhas, completando a tríplice coroa. Esse ano teve Três Marias, Serra da Mesa e agora partiu o Angical. Aqui com o seu largo, o seu Edinaldo. Lá atrás tá vindo o Sr. Nilo e o primo dele, o Sr. Luciano, que vai fazer essa pescaria com a gente. A gente tá indo pro Tocantins, partiu o lago do peixe Angical. Bom, hoje vamos chegar lá por volta de meio-dia, uma hora, com tranquilidade, uma hora. A gente chega lá, joga as coisas do carro, ajeita um pouquinho lá e vai pescar. Ainda pesca hoje um pouquinho da tarde, mas vão ser cinco dias de pescaria completa no lago do peixe Angical. Então pode esperar que vem bastante coisa por aí e eu vou mostrando tudo pra vocês. Valeu e partiu pescaria! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Aparentizou, né? E é viatura de pesca mesmo, aí tem espaço. Aí é, de pão. Eu tava falando com o Dinado, esse é G3, né? Teve ela G4 ou foi a última, foi G3? Não lembro. Karati? É. Aqui sim, aqui não tem como o caiaque sair do lugar não. Falei pra ele arrumar um desse aí no chevetão, ele tá de rosca, não tá querendo arrumar? O que? 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 E Ednaldo, tá sentindo o cheirinho? Ah é, é você ou não? Eu, eu, cheirinho de férias. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Valeu, valeu. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Tem mais lá, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ninguém, não, 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 não. Joga? Vem, vem, joga Esse engoliu Dinaldo, que só pega peixe grande Respeita o homem, como é brabo Já quer voltar? Bate aqui, bate aqui Entra uma ilha e outra Não, não, vai passar lá já Me molha, garoto Tô com calor Que isso, meu jovem Aí, Dinaldo Sou o mais estourado do momento? Sou o mais estourado Não, Dinaldo, daí você não me ajuda, né? Estourado, fala Olha aí, gente, olha o tamanho Mais um bonitão, bonitão Ó, finalzinho do dia Que imagem bonita, olha só Dá a capa de vídeo, não dá? Ó Que tucunaré Obrigado, moço Vai embora É isso aí que eu tô falando, meu amigo Valeu Pessoal, só agradecer esse primeiro dia De viagem, graças a Deus Correu tudo bem Viagem perfeita A gente andou bem, rápido, assim Sem correr Não tinha trânsito Belém Brasília, que é a mais estressante Tava tranquila Chegando aqui na pousada Tava tudo organizado Pousada limpinha O Marquinhos super atencioso Já deixou a geladeira ligada O freezer ligado pra gente A gente não teve que esperar ela gelar Pra colocar nossas coisas Já tava tudo no jeito E aquela correria Sol muito, muito, muito quente A gente vem pra cá Vem preparado pro sol Vem preparado pro sol quente No carro tava marcando 46, 48 graus Não é mole não Então assim Primeiro dia Essa correria toda Mostrei pra vocês aí um pouquinho Como é que é a nossa viagem E agora Já é 6 horas O sol tá baixando Vamos começar a voltar ali Pra pousada Pra montar a barraca Organizar tudo Deixar tudo no jeito Fazer aquele churrasquinho Jantar Porque amanhã Amanhã é moído Amanhã é dia de pescaria Se Deus quiser É muito peixe na ponta da linha Valeu! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto